Olá, eu sou o Tales, hoje irei explicar um filme impressionante chamado Wonka. O filme começa com um jovem chamado Willy Wonka chegando de uma viagem de barco que durou mais de 7 anos passando por todos os oceanos. Está na hora de voltar para a terra firme e mostrar para o mundo todas as suas receitas. Ele investiu tudo que tinha para criar seus chocolates e agora só tem 12 moedas de prata sobrando para poder se virar na cidade grande. Assim que chega a cidade, Willy tem que comprar um mapa para saber onde ficam todos os restaurantes e já tem que gastar a primeira de suas moedas de prata. Logo em seguida, um jovem aparece do nada e engraxa seus sapatos, fazendo-o gastar mais uma moeda. Enquanto ele olhava algumas frutas para comprar, uma buzina o assustou e ele deixou uma das frutas cair e ser destruída. Agora vai perder mais 3 moedas de prata. Aquele jovem aproveitou para limpar seus sapatos mais uma vez e já foi outra moeda de prata. Ele agora só tem mais 6. Willy então foi até a Galeria Gourmet, o lugar onde estão as maiores lojas de chocolate do mundo. Ele sonha em abrir sua própria loja de chocolates em uma loja vazia que tem ali dentro. Mas logo, um guarda vem interromper o seu sonho. Acontece que ali ou você aluga uma loja ou tem que sair dali, pois é proibido sonhar. E a multa são 3 moedas de prata. Willy não imaginava que fazer sucesso na cidade grande seria tão estressante e teve que procurar um lugar para passar a noite. Enquanto andava pelas ruas, ele encontrou uma mulher que pediu algumas moedas para ajudar a alimentar sua pequena filha. Willy deu duas moedas de prata para ela e ficou com apenas uma. Mas assim que ele aguardou, descobriu que seu bolso estava furado e a moeda caiu direto no bueiro. O pobre Wonka terá que se sentar em um banco e passar a noite inteira naquele lugar frio dentro da cidade. Ele pelo menos tira várias coisas de dentro de seu chapéu e começa a fazer um chocolate quente. De repente, um cachorro aparece e começa a implicar com sua calça. Esse animal se chama Tito e seu dono logo aparece pedindo desculpas pelo comportamento. O cachorro parece ter gostado da calça do Willy e o jovem Wonka fala que deve ser porque ele comprou essa calça de um carteiro. O homem diz que se pudesse, Tito passaria o dia inteiro perseguindo carteiros. Ele então pergunta se o Willy pretende passar a noite naquele banco, dizendo que o jovem não conseguirá aguentar o frio. E parece que não vai mesmo, seu chocolate quente até mesmo congelou. O homem então diz que o Willy está com sorte, pois ele sabe alguém que pode ajudá-lo. Ele então o leva até a hospedaria e lavanderia da Dona Alva. Ela rapidamente deixa o jovem Willy entrar e oferece um espaço para ele se aquecer à frente da lareira com um copo de bebida para aquecê-lo também. É uma pequena jovem que vem trazer esse copo. A Dona Alva então pergunta se o Willy precisa de um quarto para passar a noite, só que o jovem não tem mais dinheiro. Ele então diz que é uma espécie de mágico inventor e fabricante de chocolates. Amanhã cedo ele irá para a galeria gourmet mostrar tudo o que ele conseguiu criar e irá fazer muito dinheiro para pagar pela hospedagem. A mulher então oferece para ele o pacote de empresários. O Willy poderá dormir essa noite e só precisa pagar amanhã às seis da tarde. Isso lhe dará tempo suficiente para ganhar alguns trocados para poder pagar pela hospedagem. Tudo que o Willy precisa fazer é assinar esse pequeno contrato. Antes que ele assinasse, entretanto, aquela jovem que trouxe a bebida o avisou para ler as letras pequenas. Ela se chama Noodle e seu aviso fez o Willy perceber que aquele contrato na verdade tinha muitas letras miúdas. Preocupada, a Dona Alva falou que a Noodle tem alguns problemas no cérebro por causa da síndrome de órfão. A jovem foi largada numa lata de lixo ali perto quando era apenas um bebê e a Dona Alva a adotou. Ela conta essa história triste para enrolar o contrato e fazer o Willy assinar, mas ele diz que mesmo assim vai dar uma olhada. Dona Alva então manda aquele homem acertar o Willy com uma pancada para desmaiá-lo. Porém, antes que isso aconteça, o Willy diz que parece estar tudo certo e assina o contrato. Dona Alva então leva o Willy até seu quarto e depois vai dar uma lição na Noodle, pois ela não deveria ter falado aquilo para um novo cliente. A mulher então coloca a jovem no quarto do castigo e diz que se ela não melhorar o seu comportamento, irá ficar ali a semana toda. Na manhã seguinte, o Willy foi até a Galeria Gourmet para tentar vender seus chocolates. Eles são feitos com os ovos de uma espécie de mosquito da África, que depois de nascer não para mais de voar. Enquanto apresentava seus chocolates para o povo, três donos de lojas de chocolate ali da Galeria Gourmet começaram a ficar de olho. E do nada, esses chocolates que o Willy estava apresentando começaram a flutuar. Os homens entraram em choque. Imediatamente, um desses homens, chamado Slugworth, mandou sua secretária ligar para a polícia. Ele em seguida foi, junto com os outros donos de lojas de chocolate, se apresentar para o Willy Wonka e provar seus chocolates. Assim que mordeu, ele entrou em choque. Esse chocolate não é comum, ele tem diversos ingredientes de vários lugares espalhados ao redor do mundo. Porém, como não queria dar crédito para o Willy, o senhor Slugworth disse que esse chocolate era o pior que ele já provou. O jovem entrou em choque com isso. Ele, entretanto, disse que se os homens odiaram o chocolate, irão odiar ainda mais o que acontece depois. A mosca que estava dentro do chocolate eclodiu e eles saíram voando com ela tentando escapar de seus corpos. E a única saída é pela parte de trás. Diversas pessoas, então, vão comprar os chocolates do Willy, mas logo as autoridades aparecem. Aqueles homens fizeram queixas contra o Willy e, por estar atrapalhando o comércio local, ele não poderá vender mais seus chocolates ali. Além disso, a polícia terá que confiscar todos os seus ganhos. Willy, entretanto, pede por apenas uma moeda de prata para que ele possa pagar pelo seu quarto na hospedagem. E o policial dá uma moeda para ele. Só que no momento que ele vai conversar com a dona Alva, ele tem uma péssima notícia. Essa moeda de prata pode pagar pela noite que ele passou em seu quarto. Porém, Willy teve diversas outras despesas. Ele ficou na frente da lareira, tomou um gole da bebida, subiu as escadas e fez diversas outras coisas, como ir ao banheiro. Tudo isso aumenta o preço da estadia e agora, ao invés de uma moeda de prata, Willy está devendo 10 mil moedas. Willy, entretanto, não tem esse dinheiro para pagar e agora terá que trabalhar para pagar por sua dívida. Ele irá ganhar uma moeda de prata por dia de trabalho, ou seja, vai demorar 27 anos, 4 meses e 16 dias para pagar por toda a sua dívida. Ele, então, é empurrado lá para baixo onde fica a parte da lavanderia e conhece os outros que também têm dívidas com a dona Alva. O primeiro deles se chama Abaco Crunch. Ele costumava ser um contador. Logo em seguida, aparece a mulher responsável pelos encanamentos. Ela se chama Piper Benz. E aquela outra é a senhora Lota Trim. Ela não fala muito. Logo, também aparece Larry Risadinha. Ele é um comediante. Todos eles foram enganados pela dona Alva e Willy quer fugir dali de qualquer maneira, mas eles dizem que não tem jeito. Todas as portas e janelas têm grades e mesmo se eles saíssem, aquele cão estaria lá fora pronto para pegá-los. E se ainda escapassem do cão, eles assinaram um contrato. A dona Alva pode simplesmente ligar para a polícia e mandar trazê-los de volta e ainda cobrar mais mil moedas de prata pelo transtorno. Willy não tem chances e o pessoal então o leva para começar a trabalhar. Depois de um dia exaustivo, todos vão para seus quartos e Noodle vem falar com o Willy. Ele então aproveita para fazer um chocolate exclusivamente para ela. Nesse momento, o jovem conta sua história. Ele costumava viver com sua mãe em um barco navegando pelos rios. Ela era uma cozinheira e fazia chocolates deliciosos. Willy dizia que seu chocolate era o melhor do mundo e ela se daria muito bem se os vendesse. Ela diz que gostaria muito de ir até a galeria gourmet para tentar vender seus chocolates e Willy disse que um dia eles conseguiriam fazer isso. Sua mãe disse que ele só precisa sonhar, pois tudo de bom que acontece na vida começa com um sonho. Willy perguntou qual era o segredo para fazer um chocolate tão gostoso, mas ele nunca descobriu. Poucos dias depois, sua mãe perdeu a vida por causa de uma doença e deixou apenas uma barra de chocolate pronta. É por isso que hoje em dia, Willy está ali. Sua mãe prometeu que quando ele compartilhasse seu chocolate com amigos, ela estaria lá para observá-lo. O chocolate ficou pronto e Willy deu para a noodle provar. Ela entretanto ficou triste. Esse chocolate é tão bom que passar os dias sem ele será muito mais difícil. Mas Willy disse que isso não seria um problema. Ele pode fornecer chocolate infinito para ela se ela tirá-lo daquele lugar. Mas a jovem fica em choque, pois isso é impossível. Willy entretanto diz que ela não precisa tirá-lo dali de uma vez. Ele só precisa de algumas horas para tentar vender alguns chocolates e ir juntando dinheiro. Assim, eles poderão pagar suas dívidas. Alguém pode ficar no seu lugar lá na lavanderia e ninguém vai perceber que ele saiu. Noodle diz que isso é uma péssima ideia, mas assim que prova o chocolate, ela começa a mudar de opinião. Ela então se lembra que a dona Alva só se distraiu uma vez, que foi quando um aristocrata apareceu ali na loja para pedir por informações. E ela ficou dando em cima dele. Willy então diz que eles só precisam encontrar um aristocrata para distraí-la para que eles possam fugir. Para fazer isso, ele teve uma ideia e só vai precisar de um lápis e um papel. Enquanto isso, o chefe da polícia ia até a igreja para se confessar. Ele passou um chocolate para o arcebispo, que abriu uma passagem secreta para ele. Lá embaixo, atrás de um cofre, o chefe de polícia se encontrou com aqueles três donos de loja de chocolate. Eles querem que o homem se livre de Willy Wonka, o proibindo de vender chocolates naquela cidade. Mas o chefe de polícia diz que ele não pode fazer isso. E os homens insistem, dizendo que se ele fizer, irá ganhar muito chocolate. O chefe de polícia tenta dizer que é um homem honesto e não pode aceitar tal coisa. Mas quando os homens oferecem 1.800 caixas de chocolate, ele concorda no mesmo instante. Na manhã seguinte, antes de ir para o trabalho, Willy conversou com aquele homem que trabalha lá para a dona Alva. E disse que parece que a dona Alva está apaixonada por ele. Mas para fazê-la confessar, ele deveria passar a utilizar roupas mais curtas para ela poder observar todo o seu corpo. Logo em seguida, dona Alva pegou a Noodle com um papel na mão ao invés de trabalhar. Ela exigiu saber o que era aquele papel. E Noodle contou que esses dias lavou a roupa de um homem muito importante da cidade. Esse homem escreve sobre uma família real da Bavária. E em um dos bolsos de sua roupa, ela encontrou um retrato de um dos nobres da Bavária. Esse nobre, entretanto, parece muito familiar. Ele é igualzinho ao Sr. Escovão, que é aquele homem que trouxe Willy Wonka para aquele lugar. Vemos que lá embaixo na lavanderia, Willy teve uma ideia. Ao mesmo tempo, a dona Alva viu o Sr. Escovão utilizando roupas mais curtas e com o cabelo penteado. Ele ficou igualzinho àquela foto. Esse era o plano do Willy. Agora, a dona Alva vai ficar ocupada com ele. Willy criou todo um equipamento para fazer o cachorro daquele lugar ficar correndo o tempo todo e adiantar o trabalho. Agora, ele poderá sair dali. Ele e a Noodle, então, saem dentro do carrinho de roupa suja. Willy está pronto para vender seus chocolates, porém, eles acabaram. E ele diz que foi o homenzinho laranja que subtraiu seus chocolates. Esse tal homenzinho vem aparecendo todas as noites há mais de quatro anos, sempre subtraindo os chocolates do Willy. Mas Noodle acha que isso é a imaginação do Willy. Ele deve ter comido os chocolates enquanto dormia e inventou esse homenzinho laranja. Mas, de qualquer forma, agora, para fazer mais chocolate, Willy precisará de leite. E Noodle diz que isso é fácil de resolver, ter muito leite ali na rua. Só que o Willy não quer aquele leite. Afinal de contas, isso seria subtrair coisa de outras pessoas. Sem contar que o leite que ele precisa é leite de girafa. Noodle, então, diz que tem um zoológico ali perto. Mas eles não vão deixar o Willy entrar e tirar o leite da girafa. Porém, ele tem um plano. Os dois vão até o zoológico. E Noodle dá aquele pequeno chocolate para o segurança do local, dizendo que é um prêmio por ser o melhor funcionário do ano. O homem come esse chocolate e, de repente, começa a ficar bêbado por causa do álcool que tinha lá dentro. Um dos efeitos colaterais que esse chocolate dá é a coragem de ligar para uma pessoa que você amou, mas nunca se declarou. E é isso que o segurança faz. Ele liga para uma jovem que ele costumava ser apaixonado, mas logo em seguida desmaia de bêbado. Willy e Noodle entram no zoológico e ela percebe que os flamingos não estão voando. Willy diz que eles não pensaram nisso, mas se alguém mostrar para eles como sair voando, eles irão fazer. Lá dentro do zoológico em si, Willy sai abrindo a porta do tigre ao invés de abrir a porta da girafa. Noodle não entendeu por que ele fez isso, mas o Willy então explicou que é porque ele não sabe ler. Mas para evitar esse tipo de problema, ele tem que aprender. Logo, os dois chegam aonde dorme a girafa Abigail. Willy então conta para Noodle que girafas gostam de carinho no queixo. E enquanto ela fica fazendo carinho na girafa, ele tira seu leite. Noodle aproveitou para contar que esse talvez não seja seu nome verdadeiro. Dona Alva deu esse nome para ela por causa daquele anel que estava junto dela quando era bebê. Esse anel tem um N escrito, mas ela não sabe o que pode ser. O sonho da Noodle sempre foi encontrar seus pais. Ela até sonhava em abraçar sua mãe. E Willy diz que ela nunca deve desistir de seus sonhos. Depois que terminou de tirar o leite da girafa, eles saíram correndo daquele zoológico e pegaram um monte de balões para sair voando. Isso mostrou para os flamingos como voar e eles escaparam dali. Willy então saiu pela cidade se divertindo com a Noodle, até que de repente as autoridades apareceram. Willy mandou a Noodle ir embora junto com o leite enquanto ele conversava com o guarda. Aquele era o chefe da polícia. Ele tem um recado para o Willy. Enquanto afundava a cabeça dele na fonte congelada, o chefe dizia para ele não vender mais chocolate naquela cidade. Depois disso, Willy e Noodle voltaram para a casa da Dona Alva. E lá embaixo, Abaco contou que a produtividade aumentou 30% graças ao cachorro. E eles puderam até mesmo descansar um pouco. Willy então conta que estava arranjando o leite para fabricar chocolates e vendê-los para pagar a dívida dele e da Noodle. E Abaco o interrompeu dizendo que com certeza o chefe de polícia o interrompeu. Ele sabe disso porque era o contador do Slugworth, mesmo que por apenas uma semana. Um dia, ele foi até o escritório e encontrou um segundo livro de contabilidade, que tinha todos os planos dos três fabricantes de chocolates. Eles armazenavam todo o excesso de chocolate deles em um cofre secreto embaixo da igreja. Para entrar, precisa passar pelo elevador e por uma segurança que não vê a luz do sol há anos. Dentro desse cofre, existem milhões de galões de chocolate. O cartel dos fabricantes de chocolate utiliza todo esse chocolate para chantagear e coagir à concorrência. Só que o Slugworth chegou e pegou o Sr. Abaco no flagra. Por causa disso, ele foi despedido e foi parar ali na casa da Dona Alva. Abaco diz que mesmo que seja muito triste, para poder vender seus chocolates, Willy vai precisar de uma loja. Durante a noite então, Willy dá o pagamento de Noodle, seu suprimento vitalício de chocolate. Ele vai dar isso para ela todos os dias. Ela também tem algo para ele, um papel com a letra A escrito. A jovem vai ensiná-lo a ler e escrever. Ela também fala que agora que eles são sócios, terão que pensar num jeito melhor para vender os chocolates. E talvez desaparecer quando a polícia aparecer fosse o melhor jeito. Willy é mágico, mas ele não sabe como fazer isso. Mas a Piper estava ouvindo tudo e apareceu para conversar com eles. Ela diz que ele pode sumir utilizando os esgotos da cidade e ela pode ensiná-lo. O comediante também quer ajudar. Ele vai fazer tudo o que for necessário para sair dali e se encontrar com sua antiga esposa. O problema é que ele não sabe fazer nada, apenas fingir que está falando embaixo d'água. Lota diz que pode ajudá-los a se comunicarem caso eles queiram. E todos ficam em choque, pois nem sabiam o que ela falava. A mulher então conta que na verdade costumava trabalhar em uma central telefônica. Mas quando chegou ali, ela não tinha muito sobre o que falar. O Sr. Abaco entretanto disse para eles pararem de planejar essas coisas, pois se a Dona Alva ficasse sabendo, eles iam ficar seis meses presos no cubículo. Mas para convencê-lo, a Noodle deu um chocolate para ele. E assim que provou esse chocolate, Abaco mudou de ideia na mesma hora. No dia seguinte então, todos começam a trabalhar para vender os chocolates do Willy. O primeiro cliente em potencial é esse homem que tem medo de se declarar para sua amada. Willy vende para ele um chocolate que dá muita confiança. E o homem na hora vai dar um beijo nessa mulher e ela se apaixona completamente por ele. Todos querem comprar esse chocolate, até que de repente as autoridades aparecem e Willy tem que fugir. O jovem então passa por toda a cidade vendendo seus chocolates e sempre fugindo antes da polícia. À noite, ele tem aulas com a Noodle, enquanto o Sr. Abaco conta todo o dinheiro que eles fizeram. Os donos das lojas de chocolate estão em choque, pois o lucro deles caiu muito. E eles podem até mesmo falir. Willy está fazendo muito sucesso ao redor da cidade e aquele homem até se casou com sua amada. Tudo isso graças ao chocolate do Wonka. Só que dessa vez, depois de escapar, Willy sem querer deixou um rastro. E o chefe de polícia percebeu o que ele está fazendo e mandou seu ajudante colocar um policial em todas as saídas de bueiro da cidade. O ajudante então perguntou se eles não deveriam fazer outras coisas mais importantes, como resolver todos os casos de pessoas que perderam a vida na cidade. Só que o chefe diz que a prioridade é encontrar o Willy. Vemos então que à noite, enquanto dormia, o que o Willy falou que acontecia era verdade. Um homenzinho laranja veio subtrair o seu chocolate. Willy, entretanto, fez uma armadilha e conseguiu prendê-lo dentro de um pote de vidro. O homenzinho laranja então exige ser tirado dali e diz que é um umpa-lumpa que veio da Lumpalandia. Willy, entretanto, diz que não pode soltá-lo, pois ele vem subtraindo seus chocolates há anos. Só que o umpa-lumpa fala que foi o Willy quem começou. Ele subtraiu os grãos de cacau dos umpa-lumpas e nem se lembra disso. Ele então conta toda a história. Willy um dia chegou até a Lumpalandia e subtraiu esses cacaus, enquanto aquele umpa-lumpa que estava de guarda estava dormindo. Por causa disso, seus colegas da Lumpalandia o obrigaram a sair dali e só voltar quando tivesse pego mil vezes a quantidade que o Willy Wonka subtraiu. Willy, entretanto, diz para ele que isso é injusto, pois ele só subtraiu quatro grãos de cacau. O umpa-lumpa então quer conversar a respeito disso, mas pede para o Willy o libertar. Assim que o Willy faz isso, o umpa-lumpa pede que ele pegue uma panela e ele dá com ela na cara do Willy, depois foge dali com um chocolate. No dia seguinte, vemos que um dos sonhos do Willy foi realizado. Seus amigos conseguiram alugar aquela loja. Eles só terão que fazer uma pequena reforma. Mas à noite, o chefe de polícia vai contar para os donos das lojas de chocolates que já sabe onde o Willy se esconde. É na lavanderia da Dona Alva. E Slugworth entra em choque. Ele já conhece a Dona Alva de algum lugar. O chefe de polícia então diz que ele não pode mais fazer nada com o Willy, pois ele alugou uma loja legalmente. Só que ilegalmente, ele vai fazer tudo o que os homens quiserem, se eles pagarem com chocolate. E os homens querem que o chefe de polícia tire a vida do Willy. Slugworth então foi bater na porta da Dona Alva. Ele então diz que aquela jovem que mora ali está ajudando o Willy a estragar com seus negócios e ele quer a ajuda da Dona Alva. No dia seguinte então, o Willy finalmente abre a sua loja para o público. É o maior sucesso. Todos começam a comprar todos os seus chocolates e estão dando até gorjetas gigantescas. Mas de repente, algo de errado não está certo. O cabelo de um dos homens começou a mudar. Willy então percebeu que colocaram suor de yeti em seus doces. Ele então se apressou para pedir para todos pararem de comer, pois alguém envenenou os doces e os chocolates. Mas agora já era tarde demais. A filha dessa mulher até mesmo começou a criar um bigode. Todos os clientes ficaram cheios de raiva querendo dinheiro de volta e também começaram a destruir toda a loja do Willy. Tudo isso foi parte do plano sádico do Sr. Slugworth. Depois que o fogo apagou, Noodle disse para Willy que eles podem reconstruir tudo. Mas ele fala que não dá mais. O sonho acabou. Sua mãe não apareceu. Depois que os outros saíram, os três donos de loja apareceram ali para oferecer um acordo para o Willy. Eles irão pagar pela liberdade de todos lá na casa da dona Alva se ele concordar em abandonar a cidade e nunca mais fazer chocolates. Já tem um barco preparado para levar o Willy embora. Sem outra escolha, Willy aceitou o trato. Ele foi até a lavanderia e pegou suas coisas. Depois foi se encontrar com os donos da loja e o chefe de polícia. Antes de partir, o Sr. Slugworth lhe deu um aperto de mão. Assim que entrou no barco, o Oompa Loompa apareceu. Ele disse para o Willy que não iria sair de perto dele antes que ele pagasse sua dívida. Mas tem uma boa notícia. Só falta mais um jarro de chocolates para terminar. Mas o Willy diz que o Oompa Loompa está com azar, pois ele não faz mais chocolate. O Oompa Loompa então diz que não acredita que o Willy vai fazer sua parte nesse acordo ridículo. Ele tem que lutar contra esses valentões. É isso que um Oompa Loompa faria. Ele então se prepara para dormir. Só que é interrompido pelo Willy, que viu algo em sua mão. Acontece que depois daquele aperto, o anel do Sr. Slugworth deixou uma marca. Era a letra A, cercada por um monte de S's. O Oompa Loompa então diz que o nome dele é Arthur Slugworth. Aquele deve ser um anel de família. Mas aí que tá, a Noodle tem um anel igual àquele. Willy então percebeu que ela é uma órfã da família Slugworth. E talvez esteja correndo perigo. Ele tem que voltar para ajudá-la. E vai falar com o capitão do barco para voltar. Mas quando entra na cabine, só encontra dinamite. Ele e o Oompa Loompa então saltam na água para escapar da explosão do barco. Na cidade, os donos das lojas ficaram muito felizes e pagaram ao chefe de polícia pelo serviço. Na manhã seguinte, todos são liberados da casa da Dona Alva, menos a Noodle. Slugworth pagou para que ela ficasse ali pelo resto da vida. Cheia de raiva, Noodle contou que aquele homem não é um aristocrata da Bulgária. Eles mentiram para a Dona Alva. Ela também ficou cheia de raiva e trancou a Noodle no cubículo. Mas por sorte, Willy Wonka apareceu. Ele veio tirá-la dali e conta com a ajuda de seus amigos. Willy sabe que a Noodle tem alguma coisa a ver com a família Slugworth. E para provar isso e também provar todos os crimes do cartel de chocolates, eles vão ter que invadir a igreja e pegar o livro de contabilidade. Ele então liberta a Noodle e eles vão começar o plano. Ela finge ser uma órfã para distrair o arcebispo e colocar chocolates em seu bolso. Ao mesmo tempo, Willy e Abaco estavam subtraindo a girafa. Eles então a levaram até a igreja e a girafa entrou perseguindo o arcebispo, sentindo o cheiro do chocolate em seu bolso. Ele, sem outra escolha, teve que ligar para o zoológico para pedir ajuda. E a telefonista que estava lá atendeu sua ligação e o colocou para um orelhão para conversar com o comediante que fingiu ser do zoológico. E falou que iria mandar alguém para resolver o problema. Mas o arcebispo tinha um problema. Hoje era para ser o velório do esposo de uma mulher importante da cidade. Só que todo mundo vai ter que ficar ali do lado de fora até que a girafa seja removida. E logo, Abaco aparece junto com a Piper para levar a girafa. Eles entram na igreja com aquela caixa gigante e o Willy junto da Noodle estavam escondidos lá dentro. Os dois ficam no teto do elevador e o mandam lá para baixo com um chocolate lá dentro. Esse chocolate era para fazer a segurança desmaiar. E isso funcionou. Enquanto os outros tiravam a girafa da igreja, Willy e Noodle procuravam pelo livro da contabilidade e logo conseguiram encontrá-lo. Slugworth ouviu pelo rádio que o enterro de uma pessoa importante foi interrompido por uma girafa e ligou para a igreja para falar com o arcebispo. O arcebispo confirmou que tudo isso aconteceu e Slugworth percebeu que isso era muito incomum para ser alguma coincidência. Só podia ser um plano do Willy. Ele então acelerou seu carro até lá. Willy e Noodle estavam prestes a ler o livro de contabilidade até que o Slugworth e os outros vendedores apareceram. Só que ele demorou tempo suficiente para o Willy perceber que na verdade Noodle é da família do Slugworth. Aquele anel em seu dedo não é um N e sim um Z e pertencia ao irmão do Sr. Slugworth que se chamava ZBD. Ele era o pai da Noodle porém perdeu a vida e sua mãe que era muito pobre bateu na porta da casa do Slugworth para pedir ajuda. Ele então lhe deu um pouco de dinheiro para que ela arranjasse um lugar para dormir e pegou a Noodle a levando direto para o lixo da Sra. Alva que a encontrou em seguida. A mãe da Noodle voltou até a casa do Slugworth para pegar sua filha mas ele disse que ela perdeu a vida. Noodle pergunta para Slugworth qual era o nome de sua mãe mas ele nem ao menos se lembra. Willy então leu no livro que ela se chamava Dorothy Smith. Willy realmente aprendeu a ler. Mas isso não quer dizer nada. Slugworth então manda ele e a Noodle entrarem no cofre de chocolate. Eles irão ficar ali para perder a vida por afogamento com chocolate. Antes que os homens fossem embora Willy pediu um último favor. Ele quer que eles deem esse pote de chocolate para um pequeno homenzinho laranja já que Willy está devendo e não vai poder pagar. Slugworth então promete que irá fazer isso e sai dali com os outros homens enquanto o local enche de chocolate. Só que quando entram no elevador os homens começam a comer todo aquele chocolate. Noodle então quer esperar até chegarem no topo daquele lugar para pedir ajuda através daquele vidro. Vemos que assim que saíram do elevador os homens já haviam comido todo o chocolate. Assim que chegaram ao teto do local Willy e Noodle começaram a pedir ajuda mas quem apareceu foram os donos das lojas. Não tem jeito. Eles vão perder a vida. Os dois respiram fundo pela última vez e todo o local enche de chocolate. Antes de irem embora os donos das lojas deram um chocolate daqueles para o arcebispo e de repente o homenzinho laranja apareceu. Ele disse que aquele chocolate era dele e desmaiou o arcebispo. Em seguida desceu até o lugar onde Willy estava e conseguiu salvá-lo e a Noodle. Aqueles homens cometeram um erro. Eles subtraíram de um Oompa Loompa e quando isso acontece os Oompa Loompas pegam de volta mil vezes mais. Noodle e Willy estão extremamente felizes. Os três homens chegam do lado de fora e são recebidos pelo chefe da polícia com todos os guardas. Eles dizem que tudo está sob controle até que Willy e Noodle saem de lá de dentro da igreja com o livro de contabilidade. Eles entregam para um guarda que percebe que realmente os donos das lojas estavam errados. E o chefe de polícia vem pedindo aquele livro pois ele vai dar um jeito nessa situação. Mas o guarda não entrega pois o nome dele também estava escrito no livro. Todos serão presos. Os donos tentam fugir mas o chocolate faz efeito e eles começam a flutuar. Os homens então dizem que eles não ficarão presos pois eles têm muito chocolate para pagar o juiz e serem libertados. Só que Willy já tinha pensado nisso. Seus amigos então abrem todas as válvulas e o chocolate dos donos das lojas começa a fluir ali no meio da praça e eles saem voando. Willy então convida todos os presentes para comer um pouco de chocolate. Enquanto assistia a isso ele pegou aquela última barra de chocolate que sua mãe fez e a abriu. Dentro havia um bilhete que dizia que o segredo é que não é o chocolate que importa são as pessoas com quem você compartilha. Willy então vê o espírito de sua mãe e manda um beijo para ela. Em seguida ele quebra aquele chocolate em vários pedaços e compartilha com todos os seus amigos. Em seguida ele conta para a Noodle que todos trabalharam juntos para encontrar sua mãe e leva a jovem até lá. Ela finalmente terá uma família. Logo em seguida o homenzinho laranja vem cobrar a dívida do Willy e o jovem paga no mesmo instante. Ele então decide fazer uma proposta para o Oompa Loompa. Willy quer abrir a maior fábrica de chocolate do mundo mas precisa de alguém para provar os chocolates e saber se eles estão gostosos o suficiente para serem vendidos. E é nessa parte que entra o Oompa Loompa. Os dois então vão até a futura fábrica e começam a construir tudo com sua imaginação. Depois disso o Oompa Loompa nos mostra o que aconteceu com todo mundo. Abaco voltou para sua família Piper voltou para seus amigos Lota Trim voltou para seus telefonemas O comediante voltou a fazer stand-up e também se reencontrou com sua antiga esposa. Mas e a Dona Alva e o Escovão? Eles acharam que não poderiam ser presos porém eles ainda tinham o veneno que utilizaram para envenenar os chocolates do Willy sem contar que o nome deles estava no livro de contabilidade e as autoridades vieram prendê-los. Obrigado por assistir até o próximo Próximo